Fala, pessoal, tudo bem? Professor Reinaldo Mirata aqui, mais uma vez, trazendo hoje pra gente aqui, ó, três expressões numéricas pra que a gente possa resolver, tá? Expressão numérica sempre vai aparecer, seja em concurso público, seja em Enem, seja em provas militares, sem problema algum, elas sempre vão estar presentes. É um assunto relativamente tranquilo, mas tem muita gente errando aí a ordem das operações aritméticas ali. A primeira expressão numérica tá aqui, ó, tá na tela de vocês. Como nós vamos fazer três, eu tenho mais duas, ó. A segunda eu também tô colocando aí, você vai ver aí, você vai notar, né, a presença de potência, a presença também de parênteses, e eu tenho a terceira aqui que vai aparecer parênteses, vai aparecer colchetes e vai aparecer também as chaves, além das operações aritméticas. Tranquilo, galera? Então é o seguinte, eu vou deixar, não tento fazer agora não, tá? Eu vou deixar essas três expressões numéricas também aqui no descrição desse vídeo. Aí você dá uma olhadinha lá, tenta fazer com calma e depois vem aqui conferir o gabarito. Se você tem alguma sugestão aí, quer que eu faça alguma outra expressão numérica, sem problema algum, qualquer outro desafio que você também queira propor pra mim, vai também na descrição aqui, em algum lugar vai estar lá escrito assim, canal do Telegram. Clica, você vai ser direcionado pro canal do Telegram, vai falar diretamente comigo, pode dar sugestão de questões pra que eu resolva aqui. E lá também eu posso tirar suas dúvidas de qualquer outro tipo de questão. Tranquilo? Sem mais conversa, vamos começar essas três expressões numéricas agora. Olá, pessoal. A primeira aqui é bem tranquila, só tem aqui duas operações aritméticas. Eu tenho a subtração e tenho também a divisão. Então é o seguinte, ó, quando eu vou fazer a hierarquia das operações aritméticas, ou seja, quem vem primeiro, eu tenho que lembrar, operações aritméticas, vamos falar dessas quatro aqui, ó, quer dizer, das quatro operações aritméticas. Soma, subtração, multiplicação e divisão. Em uma expressão numérica, eu sempre vou fazer essas duas aqui que eu falei por último. Primeiro, né, eu vou fazê-las primeiro. Multiplicação e divisão. Então se eu tô olhando aqui, eu tenho uma divisão, é por aqui que eu vou começar. Então eu vou repetir aqui o 70, que eu não preciso mexer nele por enquanto, tá? O erro comum é você vir aqui e já fazer a subtração. 70 menos 92, tá? Mas não é isso daí que a gente vai querer, não. Porque primeiro eu tenho que fazer a divisão. Então 70 menos... E agora sim eu faço a divisão aqui, ó, 92 dividido por 2, isso daqui vai dar 46, tá legal? Então eu coloco aqui 46 e agora sim nós matamos, né? Nós resolvemos a nossa expressão numérica, a nossa primeira. Não vai embora não, pessoal, tem outras duas aí que são bem interessantes, tá? Então 70 menos 46, tu vai ver o seguinte, ó. Se fosse 70 menos 50, daria 20. Só que aqui vai dar 24, né? Porque do 46 pra chegar no 50, vai dar 4. Então é o seguinte, 70 menos 46, 24, tá aqui, ó. Aí você vai olhar pras opções aqui, você tá vendo aqui o 24 só que ele negativo. Eu não tenho 24 negativo, aqui deu 24 e não menos 24. Ora, também não deu 11, também não deu menos 11. Possivelmente se você viesse fazendo aqui, ó, 70 menos 92, e 70 menos 92 vai dar menos 22. 22 dividido por 2 vai dar 11, né? Então menos 11. Você poderia marcar aqui também. A banca sabe onde que você vai errar e vai colocar uma opção ali propositalmente. Só que aqui eu não tô vendo 24, eu tenho esse 4 com a exclamação do lado. O 4 com a exclamação do lado eu leio fatorial de 4, pessoal. E fatorial do valor 4 é isso daqui, ó. É 4 vezes os seus antecessores inteiros, tá? Até chegar no 1. Então é 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Só pode dar 24 isso daqui, ó. 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1 vai dar 24. Então a nossa resposta correta aqui é a letra D. Questão bem tranquila, tá? Uma expressão numérica bem tranquila, mas tem uma pegadinha nas opções. Quando tem essa exclamação do lado, na matemática, né? Do lado de um número, você vai ler fatorial e vai falar o número que tá do lado. Se fosse isso daqui, ó. 5 e 1 exclamação aqui, uma exclamação. Isso daqui você lê fatorial de 5. Como é que eu calculo ele? Vai ser 5 vezes todos os seus antecessores inteiros até chegar no 1. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso daqui daria quanto, ó? 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1, 120. Tá legal? Então é isso daí. Fatorial é esse detalhe aí que a gente tem que ter na mente. Tranquilo? Agora sim, vamos para aquelas outras duas lá que fica mais interessante. Eu tenho aqui, ó, parênteses. Então eu tenho que começar pelos parênteses. Eu falei anteriormente das quatro operações aritméticas. Você vai começar sempre pela multiplicação ou pela divisão. Aí depois sim você vai fazer a adição e a subtração. Ah, Reinaldo, e se tiver na mesma expressão numérica, tanto a multiplicação quanto a divisão? Aí você vai começar na ordem, sempre da esquerda para a direita, na ordem que você está lendo, tá? Elas duas não vão ter privilégio uma em relação à outra, não. Sem problema alguns nesse sentido. Só que agora também aparece símbolo. Eu tenho aqui parênteses. Eu poderia também ter outros símbolos. Quais são eles? As chaves e os colchetes. E quando a gente está falando de símbolos dentro de uma expressão numérica, primeiro eu vou começar pelos parênteses, depois pelos colchetes e por último as chaves, tá? A gente já vai ver isso na próxima expressão numérica. Então não sai daí não. Fica aí para a gente fazer a outra também juntos. Então olha só, pessoal. Eu vou começar pelos parênteses. Só que eu só tenho parênteses também, então não tenho problema algum aqui. Eu vou fazer essa continha toda aqui, ó, dentro do primeiro parênteses. Estou vendo também uma potência. Então é por ela que eu vou começar. Vou repetir aqui o 7 e vou fazer a potência. 3 ao quadrado vai dar 9. 3 ao quadrado é 3 vezes 3. E tudo isso daqui, menos 1. Tá legal? Estou resolvendo quem está dentro do parênteses. Ainda não eliminei os parênteses, ó. Sinal de divisão, tá? Divisão a gente também representa por esses dois pontinhos. E aqui eu vou mais uma vez fazer a potência. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que vai dar 64. Menos 2 vezes 31. Vamos lá. Primeiro parênteses agora, ó. Tenho multiplicação e tenho subtração. A multiplicação vai ter privilégio. Ela vai ser feita primeiro. Então, ó, 7 vezes 9 vai dar 63. Se você já tem facilidade de fazer, já faz o 63 menos 1 direto, tá? Eu, para ser um pouquinho didático, e supondo que tem algumas pessoas aí que não sabem fazer isso, eu estou sendo bem passo a passo aqui. E agora aqui dentro, ó, eu tenho subtração e multiplicação também. Eu vou fazer primeira multiplicação. Tá legal? Então, eu vou deixar o 64 aqui, ó, sem mexer nele. E agora eu tenho menos 2 vezes 31. Ó, eu já sei que vai dar menos, então eu vou pensar só no 2 vezes 31. 2 vezes 31 é o dobro de 31, e o dobro de 31 é 62. Legal, ó. E agora sim eu já posso resolver, já posso eliminar os parênteses, porque aqui eu só tenho uma operação aritmética, que é a subtração. 63 menos 1 vai dar 62. Então, tá aqui, ó, 62. Tudo isso dividido por 64 menos 62 vai dar 2. Pronto. Agora ficou bem tranquilo, né? Se eu só botar o símbolozinho de igual aqui, ó, e a resposta aí que nós vamos marcar é 62 dividido por 2 é metade de 62, né, que é 31. E se é 31, a letra A é o nosso gabarito. Galera, se tá gostando aí, já deixa um likezinho pra você não custa nada e pra mim ajuda pra caramba. Mas se você também tem dúvida em qualquer uma das expressões que eu estou resolvendo, e a próxima que eu vou resolver também, deixa lá nos comentários que eu vou falar com você. Beleza, vamos lá pra nossa última expressão numérica de hoje. E agora sim, ó, aparece parênteses, aparece colchetes e também aparece as chaves. Só que aqui pra fazer a hierarquia desses símbolos aqui, nós já vimos, né, que vai ser parênteses, depois colchetes e depois as chaves, por último as chaves. Só que normalmente é bem intuitivo, né? Você vai começar aqui de dentro pra fora, ó. Então quem tá mais aqui do lado de dentro? Parênteses, depois colchetes e por último as chaves. Aí sim nós vamos nos preocupar com as operações aritméticas. Vou manter o 100 aqui, ó. Nada eu vou fazer com ele agora, ele vai ser o último a ser feito, ó. Aqui eu tenho as chaves, eu tenho 4. Do lado eu tenho o colchetes. Quando eu tenho um número do lado de um símbolo, eu tô multiplicando, tá? Então é 4 vezes quem tá dentro do colchetes aí. E dentro aqui dos colchetes eu vou ter 3 vezes 5 direto aqui, que vai dar 15, menos 1, mais, pra eliminar os parênteses é só fazer essas contas. Essa conta, né? 10 menos 7 que vai dar 3. Beleza, acabei com os parênteses. Eu mantive aqui os colchetes e as chaves. Agora vamos eliminar os colchetes. Repito sem subtraio de quem tá dentro das chaves. E agora eu tenho 4 vezes aqui a galerinha de dentro do colchete. Vamos lá fazer mentalmente, ó. 15 menos 1 vai dar 14. Tá legal? 15 menos 1, 14. 14 mais 3, 17. Pronto. Fiz a conta toda ali, né? De dentro dos colchetes. Logo eu eliminei os colchetes. Então eu tenho 4 vezes 17, tudo isso dentro das chaves. Quando eu fizer a multiplicação, quando eu obtiver o produto aqui, eu elimino as chaves. E ficou bem tranquilo agora. Eu tenho 100 menos 4 vezes 17. Se fosse 2 vezes 17, daria 34. Só que aqui é 4 vezes 17, né? Então é o dobro de 34 que vai dar 68. Tudo bem, pessoal? Então, ó. Não esquece. Qualquer dúvida, deixa nos comentários lá. E não esquece de entrar lá no meu canal do Telegram, não, pra você poder mandar questões pra que eu resolva aqui, me dar sugestões. Beleza? Então tá aqui, ó. 100 menos 68. Se fosse 100 menos 70, daria 30. Como é 68, então é 32. Tranquilo? Mais uma expressão numérica aí resolvida com sucesso. Verifica se você é inscrito aqui no canal. Caso não seja inscrito, eu sugiro que você se inscreva, por quê? Aqui, no Matemática com Reinaldo Mirato, você tem vídeos com a maior frequência possível, o que pode ajudar a alavancar os seus estudos. Espero que tenham gostado. No mais, um grande abraço do professor Reinaldo Mirato.